Opa queridos, tudo bem com vocês? Meus amores, eu vou começar um vlog aqui nesse canal do YouTube Porque uma amiga da faculdade pediu pra fazer esses vlogs diários De dia a dia mesmo Só que eu disse a ela Amiga, a minha vida é tão pombo Que não tem nem o que mostrar direito Mas elas que gostavam e gostavam dessa vibe meio vlog e tal E eu fui no Insta Stories falar com vocês Se vocês queriam esse tipo de vídeo E muita gente respondeu que sim Então já tô gravando aqui pra vocês E eu tô tentando gravar com a câmera traseira do meu celular Porque a frontal a câmera fica pequena, sabe? A imagem no vídeo E eu não gosto Vou até gravar sim, espero que funcione Eu já acordei, já fui no banco Já fui resolver algumas coisas E eu inventei de gravar isso agora Por quê, minha gente? Meu guarda-roupa tá com formiga Eu não sei a conspiração do universo comigo Pra que ele deixou com formiga Então eu vou tirar tudo que tiver no guarda-roupa hoje Tudo, organizar tudo de novo Limpar ele pra saber qual problema que tá tendo esse guarda-roupa Tá com formiga E poder ajeitar as minhas coisas E mais tarde pra faculdade Eu tenho uns trabalhos também Vou gravar uma coisa assim na faculdade E amanhã é o dia da agência na faculdade E a agência experimental Então eu vou gravar amanhã Vou juntar o vlog de hoje Da quarta-feira com o dia amanhã de quinta Pra mostrar mais ou menos como é o meu dia-a-dia pra vocês Tá? Então eu continuo assistindo o vídeo aqui pra ver tudo Só pra você saber Eu esqueci você E se um dia eu te obrigar a me beijar Assume que eu tô drogada E desde que eu te esqueci Tá tão bom sem você Você e fez tão bem Por aqui Desde que eu te esqueci Eu tô tão Outro alguém Que eu nem sei Porque é que você Não vem Só pra você saber Ah, Maria, que coisa Eu esqueci você Olha só o que eu tava fazendo Pra poder fazer a gambiarra Pra vocês verem Quando eu tava tirando as coisas do guarda-roupa Na parte de cima Isso aqui é uma das coisas do guarda-roupa Ainda tem essas duas portas aqui Ó, pra tirar Deixa eu mostrar aqui Que são todos os produtos Os cosméticos Os meus pincéis As coisas Os colares E coisas afins, né gente? Tem que tirar tudo isso Pra poder ajeitar todo o guarda-roupa Pra eu poder limpar ele Vou passar um paninho Com um produtinho de limpeza Pra ver se tira essas formigas Que eu não aguento mais essas formigas Meu amor de Deus Tretudo isso aqui Ainda tenho muita coisa da faculdade pra fazer São uma hora da tarde Meu Deus do céu Que coisa As partes dos produtinhos Eu mudei algumas coisinhas Assim, mas tá tudo organizado Tá ótimo E vamos agora pra parte mais difícil Que é a das roupas Chegou o momento da preguiça, né amores? Eu tô aqui deitado Sem ônibus pra guardar todas essas roupas Os produtos eu já guardei Falta só guardar as roupas Há coisas que estavam em cima do guarda-roupa Já tá lá de novo E gente, sério Ainda tem uns pratos pra lavar Tem um monte de coisa E eu resolvi agora Não botar o dia de amanhã também, sabe? O dia da agência na faculdade Eu vou fazer isso outro vídeo A parte Porque isso aqui vai ser mais como Tipo, obrigações do dia, sabe? Coisas assim E no outro Eu vou fazer meio que um Tipo, um dia de estagiário O meu dia Minha rotina de estagiário Então, continua assim o vídeo Terminei uma parte, né? Que foi o guarda-roupa Agora eu vou lavar os pratos E limpar o fogão, gente Eu tô com ódio tão grande Meu irmão veio aqui em casa Ele veio do que? A fritar ovos Só que ele fez um meladeiro no fogão E eu odeio ovo, sabe? Tipo assim Eu como só a clara do ovo Eu não gosto da gema E deixa na panela Ai, gente, me dá uma agonhinha, sabe? E o fogão tá todo melado E amanhã eu tô nem em casa Pra poder fazer esse farro pra mim Porque ela sabe que eu não gosto de ovo Que horror Deixa eu só mostrar a situação Que ele deixou, gente Olha isso aqui Todo melado, sabe? Olho por todo canto Ai, gente, que agonia Eu vou ter que lavar E tem uns pratos também Ai, senhor Que vida Uma das coisas que eu odeio No lavar prato É que eu não sei Por onde eu começo Ai, que vento maravilhoso Obrigado, Deus Obrigado, né, amore? Gente, é sério Eu não sei por onde eu começo Lavar E eu fico agoniado Ai, gente Eu acho que eu tô ficando Um pouco problemático Demais de uma mente, viu? Nós vamos lá, né? Que os pratos não vão se lavar sozinhos Nem acredito que eu terminei de lavar os pratos e ajeitar o fogão Meu Deus, que orgulho Ai, acho que agora eu vou fazer um bolo Pra lanchar, né? Manhã vai ficar a pé da vida Porque desde o final da semana passada Manhã tava com pra fazer um bolo Eu sempre ficava com preguiça Só que como ela viajou Eu quero fazer um bolo Pra lanchar E comer E jantar Quando eu chegar da faculdade, né? Ai, acho que eu vou fazer um bolo aqui agora Só pra... Entendeu? E é isso, meus amores De agitado, né? Só fazendo as coisas em casa Mas é o que temos pra hoje Ah, gente Eu só tô fazendo o bolo Porque ele massa pronta Porque eu tô muito disposto Pra tá fazendo o bolo Não tô com preguiça tão grande Vocês não tem noção Eu já fiz as coisas aqui em casa E eu vou ter que me arrumar Vai pra faculdade Ai, eu tô fazendo o que é de massa pronta Porque... E de chocolate Tem esses dois poréns Esses dois motivos Porque se não Só na coragem eu tô hoje Ah, gente Um segredo pra vocês Que não querem perder Que aconteceu comigo Que quando vocês escreverem o ovo Vocês não coloquem direto Na massa das coisas não, sabe? Vocês quebram ele Tipo, coloca num copo Pra ver se ele não tá podre Porque aconteceu uma vez O ovo tava belíssimo, né? Por fora A casca e tal Quando eu coloquei Eu tinha colocado tudo do bolo Quando eu botei na massa Tava podre Ou seja, eu perdi tudo Então, fica a dica aí pra vocês Quebra o ovo Bota num copinho E vai despejando de um por um Pra não acabar não perdendo Toda a massa de vocês Ó Só quebrar Tá ótimo Belíssimo Ai, deixa eu só cair ovo real Ó Pronto Só isso Comecei a me maquiar aqui Pra ir pra faculdade Eu não ia fazer maquiagem hoje Só que acontece Gente, eu tô me sentindo muito mal Não sei o motivo Não sei por quê Então, pra eu me sentir melhor Comigo mesmo Pra eu tá bem Pra eu me sentir mais feliz Eu tô passando maquiagem Porque é isso que me faz feliz Sabe? Me maquiar me faz feliz Então, eu tô passando maquiagem Não ia fazer maquiagem Eu tava sem coragem alguma Mas, infelizmente, né? O que podemos fazer nessa vida? Meus amores Acabei de chegar da faculdade São quase dez e meia da noite E, tipo Não deu tempo de mostrar o passo a passo Na maquiagem Porque a Sarah chegou aqui em casa Pedindo pra eu me ajeitar logo Pra gente poder ir pra faculdade E olha só o resultado da make Como ficou Eu confesso que eu gostei da maquiagem Eu larguei um pouco Daquele marrom clássico Maravilhoso de make Fui essa cor um pouco mais cobra Um pouco mais diferente Do que eu costumo fazer E eu gostei muito do resultado Tô até pensando em ensinar No canal do YouTube aqui Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Ou manda nas redes sociais Que eu vou fazer questão De gravar a editorial dessa make Muito simples Mas muito simples de verdade E fica uma coisa diferente, né? A Sarah veio aqui em casa também Na faculdade Tinha pedido pra ela vir aqui Comer a fatia do bolo Que eu fiz Só o que acontece Não sei se ela descarregou, né? Descarregou na faculdade Mas antes de ele ter descarregado Recebi um vídeo Do meu amigo Matheus Que pediu pra Alissa Laza Mandar um beijo pra mim Gravou ela, gente, sério E comecei a me tremer Eu já postei o vídeo no Insta Já postei o vídeo lá no Facebook E eu fiquei muito feliz Ele provavelmente comentou com ela Do meu canal do YouTube Do blog Dessa minha crise de motivação Pra continuar E ela pediu pra eu continuar Assim, Alissa Laza Nas grandes inspirações No mundo da maquiagem pra mim Eu ouvi ela falando aquilo Foi muito incrível Eu não quero desistir desse meu sonho, sabe? Então, Matheus Muito obrigada de verdade Pelo vídeo Eu fiquei bastante feliz E é isso, meus amores Esse foi o meu dia pra vocês Eu nem gravei na faculdade Nem gravei o passo a passo Na maquiagem, assim Bem rapidinha, né? Porque a correria foi grande Mas é isso, tá? Se você gostou desse vídeo Você já sabe Você já dá um like Assina o canal do blog Ativa o sininho de notificações Porque sempre que eu postar um vídeo novo Vai chegar a notificação pra você Quem quiser me seguir Nas redes sociais Vai dar tudo aí na frente Tudo linkado aqui embaixo É tudo Rick Negredos E acessem o blog também Eu vou tentar retomar os posts Lá no blog Pra movimentar mais ele, tá? Um super beijo E continua assistindo o vídeo Pra ver o vídeo Que a Alissa Alazar Tá mandando um beijo pra mim Tá, meus amores? Até o próximo vídeo Tchau Rick Negreiros Continua Porque essa carreira é muito legal E a gente tem que persistir Não é vídeo pra nós Que tudo acontece mesmo, tá? Beijo forte pra ti E aqui é maquiador também Olha, maquiador é da... É colega